Uma grande lutadora inspirou dois personagens de jogos de luta antigo. Até o final desse vídeo você consegue descobrir quais? A lutadora japonesa Ryoko Tane surgiu como um fenômeno do judô. Com 15 anos ela já era multicampeã. Com 16 ela foi vice campeã das olimpíadas de Barcelona em 1992, sendo uma da lista olímpica em todas as edições pelos próximos 15 anos. Aos 17 anos ganhou seu primeiro mundial. Título ganhou em todas as edições de 93 até 2007. Foi a sessão de 2005 que ela estava grávida. Após seu primeiro mundial foram 4 anos invicta em todas as 84 lutas que disputou. E depois foram ainda mais 12 anos sem perder. Após 20 anos competindo, Ryoko se aposentou em 2010, tendo apenas 5 derrotas em toda sua carreira e recebendo da Federação Internacional de Judô o título de melhor judoca de todos os tempos. Seus feitos impressionantes foram inspiração para a criação de Ryoko Kano de Fighters History e Ryoko Izuma de World Heroes. Para mais curiosidades como essa se inscreva aqui no canal.